E aí gente, tudo tranquilo? Valeu, galera, então, bom, hoje estamos aqui em um vídeo da nossa série que a gente tá tentando, mano, upar de level aqui na área de pixel.com.br, mano, que é aquelas quests que a gente tem que fazer todos os dias, tá ligado, meu irmão? E que a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. E outra coisa, eu sei que esse título parece um clickbait, mas eu juro, juro, sério, juro que não é, não é um clickbait. É uma coisa séria e que, desculpa, inscrito, mas eu ri de ti, tá? Eu realmente ri um pouco de ti depois de tu ter feito isso. Quer dizer, não foi sua culpa, mas como vocês viram aí no título, é isso mesmo que vocês estão lendo, galera. Mas eu vou contar daqui a pouco. Primeiramente, a gente vai jogar e tentar fazer as quests pra gente entrar no level 15, pra gente poder jogar aquele modo extra do Skyward. Se você que não é inscrito aqui no canal, galera, se inscreve aqui no canal pra receber todos os meus... Eu tô falando muito rápido, desculpa. Receber todos os meus vídeos aqui, galera, porque sim... Porque eu tô mandando. Não, mentira. Porque é divertido saber que vocês gostam do meu conteúdo, tá, galera? E que vocês aprovam ele, tá ligado, meu irmão? Que isso? Que que é aquilo? Que que é aquilo lá? Que que é isso? Ah, tá, eu não acerto nenhuma bolinha. É isso, é isso mesmo que eu estou vendo aqui, né? O que você tá fazendo aqui? Ô, meu querido, ô, meu querido, ô, meu querido. Não, 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 não. Não, meu querido, não, 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 não. Não, meu querido. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, vazei, tá ligado, meu irmão? Vazei, véi. Vazei. Ó, vou jogar aqui, ó. Vou voltar nele. Vou voltar nele, porque ele nem me viu. Olha lá, olha lá, olha lá o fresco, ó. Olha o fresco. Eu quero essas tuas armaduras aí, tá me entendendo, meu irmão? É, eu quero, eu quero sim. Não, 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 me dá. Ih, ó, cara, mano, querendo fugir sem me dar as armadurinhas dele, né, meu amigo? Olha só, mano. Esse cara aqui tinha uns itens bem gostosos. Ah, não, é isso, certinho. Mas é isso, galera. Ah, outra coisa. Mano, deixa o seu like aí nesse vídeo, que a gente tá batendo mais de 3 mil likes em todos os nossos vídeos, mano. Então, muito obrigado pelo feedback monstruoso de vocês. Monstruoso de vocês. Ai, ui, que susto, gente, seu do céu, tô ligado. A gente tá batendo um feedback muito monstro aí no canal, galera Só tenho que agradecer a vocês Vocês são muito massa Por estar fazendo isso daqui comigo, tá, galera? Muito obrigado mesmo Também me segue lá no meu lindo Instagram No meu Instagram que tá aí na descrição do vídeo Em todos os meus vídeos, tá, meu Instagram Pra vocês poderem me seguir lá Tá, porque lá eu vivo postando fotinhos E eu tenho certeza que vocês vão gostar das minhas potinhos, mano Porque lá é onde que eu falo as coisas da minha vida e tudo mais Todo mundo adora ir lá e me seguir Mentira, eu estou sendo muito louco das ideias Não sei o que eu tô falando, mas tudo bem Bom, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou por esse lado aqui, na real Vou por esse lado aqui, na real Por quê? Porque desse lado aqui, ó Tem uns jubileus aqui, mano Que tão querendo meio que morrer, né Oxi! Nossa Senhora! Viu o cara ali, mano? Fiquei com medo, né, velho? Que que é isso? Você tá jogando mal... Oh! Não morreu! What the fuck, bro? Que isso? Levei um... Levei um susto? Levei, né? Vou falar pra ele que eu levei um susto? Eu acho melhor não Ó, peraí Tinha um bichinho ali Tinha um bicho... Tinha um bicho aqui Eu não tô muito afim de... Ah, não Os bichos vão vir tudo me matar, né, velho? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá ligado, meu irmão? Ai, não sei o que eu tô fazendo aqui, velho Meu Deus Pulei! Pulei! Oxi! Tá, tô de boa Tô de boa Tem item ali em cima? Não, não tem Eu só queria um negocinho Pra eu me equipar aqui, velho Será que eu pulo lá, velho? Será que eu sou louco bastante pra pular lá? É, eu acho que eu fui um pouquinho louco bastante Pra pular ali, velho Bom, não sei o que que temos por aqui, né Será que que temos... Nossa, pagando... Parabéns, hein Parabéns Parabéns, hein, pelos itens Ô, querido Matei o maluco Matei o maluco Tá, falta eu e esse carinha aqui, ó, velho Eu... Ah, isso Buga, buga mais Buga, buga, buga Buga, buga, buga Ush! Ush! What the fuck? Nossa senhora, velho Nossa senhora, mano Me dê a mão, velho Nossa senhora Me dê a mão, velho Me dê a mão aqui Ush! Ô, querido Foi uma péssima escolha sua Foi uma péssima escolha sua, velho Foi uma péssima escolha sua, hein Hein? Foi uma péssima escolha sua, hein, querido Foi, foi uma péssima escolha sua Ai, que vontade de quebrar meu teclado na sua cara Sua ratazana podre Mas tudo bem Né, ninguém se importa Só dei um rage aqui Desculpa, gente Eu tenho que ganhar uma partida aqui, velho Ai, pelo amor de Deus, mano Eu odeio isso Eu odeio isso Ah, galera Galera, e se vocês tem mais histórias assim Como eu vou contar aqui, mano Por favor, me fale aí nos comentários Que eu vou adorar saber Juro, juro Vou adorar saber As coisas que acontecem com vocês Claro, eu vou tentar não rir, tá? Vou tentar, né, gente? Vou tentar não rir Tudo bem É que é muito engraçado Desculpa, gente Mas alguns Algumas histórias É realmente muito engraçado de vocês Ah lá Será que aquele cara vai jogar alguma coisa em mim? Eu não sei Eu não sei, né Eu fico meio preocupado assim Fico meio preocupado Né? Fico meio preocupado Tá ligado, meu irmão Vamos jogar esse bicho aqui, ó, mano Pega aí Vai, se equipa aí Quero tudo Todo equipado aí, hein, tigrão Pó vindo pra cá Pó vindo pra cá Que aqui é o teu lugar, mano Vem pra cá, menino Vem pra cá, menino Vem pra cá Tá, ó Vamos continuar aqui, galera Vamos pegar os itens Que a gente quase não tem nenhum item O que é que? Oxi, pensei que tinha gente aqui no fist Que esse maluco aqui Não tá equipado com nada e tal Não tá fazendo nada Isso Vai, atira nele Atira Atira, vai Vai, esqu... Oxi, esqueleto é burro, mano Isso, boa Vai, mata ele Mata ele Vou ficar aqui te olhando Enquanto tu mata ele, tá, esqueleto? Vai lá, mano Vai, esqueleto Atira nele, esqueleto? Ai, esqueleto burro, velho Na moral Ah, eu vou pro fist, mano Não dane-se Vou pro fist Vou pro fist Vou pro fist, tá ligado? Porque aqui tem item bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui os itens bons que eu falei, né? Que parece que não temos itens tão bons quanto eu pensei que a gente ia ter, né? Mas tudo bem Ok, vamos lá Ó, ó, ó Ó os dois carinhos Oxi Oxi, aí eu já tô vendo Aí eu já tô... Né, mano Aí eu já tô vendo coisa boa Aí eu já tô... Já tô vendo... Já tô vendo a lição do mundo aqui Nossa, mas Enderpeel Tô cheio das coisas aqui, hein, velho Vale seu like, hein, galera Sério Vale muito o like de você aí Nesse vídeo aqui, ok? Eu só queria, mano Juro pra vocês Eu só queria uma coisa aqui agora Que é um arco Mas o arco eu não posso ter Então tudo bem Fazer o quê, né? O pai te ama Oxi Eu joguei um negócio ali no meu amigo, velho Olha ali Não sei nem porque eu fiz isso, né O cara nem precisava, né Não, não, não Cê não vai voar Cê não vai voar Ele vai morrer Ai, que cara... Nossa, ele não morreu, velho Ele tem mais Enderpeel Eu quero essas Enderpeel, hein Eu quero essas Enderpeel, hein Meu querido Ah, não Cê não fez isso Cê não fez isso Cê não fez isso, meu querido Eu quero os teus itens aqui, velho Nossa, mano Quase que eu morro ainda, velho Quase que eu morro O cara não me deixou Prêmula de Enderpeel nenhuma aqui Cadê aquele cara lá? Tinha um carinha ali, não tinha? Foi expurgado A impressão minha Caraca, maluco Olha Achamos o que a gente queria Achamos o que a gente queria Bom, cadê o último cara, né? Vou jogar esse Enderpeel lá, mano Pra ver o que aconteceu Mas antes, galera É o seguinte Mas o inscrito Acabou meio que Se ferrando Digamos aqui Sim Que ele Ele simplesmente Levou um choque Ele levou um choque Oh, ganhei Ele levou um choque No mouse Coisa que é extremamente Impossível De acontecer Mas pelo menos Ele conseguiu Eu não me lembro agora O nome dele Tá, mas Aqui A gente conseguiu Completar esse daqui Falta matar 10 Ok Ele conseguiu levar choque Eu juro, juro, juro Mano Cara Eu Como? 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 Alguém me explica Como alguém consegue Levar um choque No mouse, velho Não é possível, mano É aquele negócio No último vídeo Que eu falei pro pessoal Não ficar descalço O pessoal tava assistindo O vídeo descalço, mano Primeiramente já começa mal por aí, né? Eu falei pra não assistir o vídeo E não era clickbait Era um negócio sério Eu sei que eu fui com Um jeito meio que brincando Mas era sério Juro pra vocês O O O O Angelo Que é o carinha com o mesmo nome que eu Realmente Levou choque Tá Então não é um negocinho Pra se ficar brincando não Tá É uma parada séria Que muita gente pode E tá Levando choque Nesse momento Não somente assistindo meus vídeos Mas assistindo vídeos De outros youtubers Então, cara Sério, mano Só Só toma cuidado, gente Só toma cuidado Eu sei que parece brincadeira Mas isso não é Não é É coisa séria, velho É coisa séria E eu falo pra vocês E vocês ficam brincando Né, seus bundão Tudo bem, né? Vamos comer essa maçã aqui Power Ai Nossa Eu te ouvi, filho Eu te ouvi, filho Eu te ouvi Não, você não vai me matar Você não vai me matar Vamos comer mais essa maçã aqui Porque eu sou desses, né, mano? Eu gosto de comer maçã pra caramba Tá Vamos Ó, tá vindo mais um Ai, 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 velho Que susto, mano Não, não O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, mano? Caraca, mano Me deixa eu me equipar, velho Pelo amor de Deus, velho Me deixa eu me equipar, velho Que saco vocês Caraca, mano Sério Sério, mano Sério 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 isso, mano Sério Por favor, sério Sério Eu só quero te matar, mano Só isso Olha só O cara com uma força aqui, velho Não usou, velho Que burro Que burro, mano Tá, tudo bem Tudo bem Bom, a gente vai correr aqui Que a gente já matou quatro, né? A gente já matou quatro Eu vou tentar ficar upando, galera Um pouquinho em off, tá, gente? Juro pra vocês Vou tentar upar um pouquinho em off Que eu vejo que Às vezes fica muito maçante Eu só tentando fazer essas coisas e tal Então Além de vocês Começarem a me ouvir, por favor, né, galera Que essas coisas que eu falo É pro bem de vocês Ah Oxi Oxi O que tá acontecendo aqui, velho? 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 Hã? 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 O que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, chegou a outra ratazana ali, podre Chegou a outra ratazana podre aqui, né, velho? Chegou a outra ratazana podre aqui, né? Eita Pega, mano Tá Ok Pera aí Sharpener zoom Ok, é só sharpener zoom Não, bundão Tá, vamos lá Vamos em busca desse maluco aqui de novo Nossa Tá brava tu, né? Tá bravinha, né? Tá bravinha, né? Ush Eita Eita, pega Eita, pega Eita Eita, não Que delícia Mas, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalie o vídeo, deixe seu like Um comentário em favorito, galera E, por favor Mano, toma cuidado com esse negócio de choque Porque é uma parada séria Eu vejo muito comentário de pessoas falando assim Dá like se você assistiu descalço Dá like se você viu o vídeo com a mão no mouse Cara, sério É... Não é... Juro, juro, gente Por favor, não pense que é clickbait ou essas coisas É uma coisa séria que Eu tô vendo que muitos inscritos meus estão falando isso De tipo Nossa, mano Leveu um choque enquanto tava vendo o vídeo, sabe? Ou coisa parecida Do Ângelo como teve Mano, é impossível esquecer esse nome, velho Não, mano Do Ângelo como teve, velho Que ele levou choque e tal Então, não é um negócio pra ficar se brincando, tá, gente? É um negócio sério, realmente Então, por favor, tomem cuidado Eu não gosto de ver comentários de tipo Nossa, levei um choque Porque eu fico realmente preocupado Porque uma dessas, mano Pode ser um choque tão forte, mano Que pode acabar Causando outros tipos de coisas Se é que vocês me entendem Eu não quero nem falar Então é isso Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau